Música A CARE acento circunflexo LCAA de vitamina A no organismo, pode provocar uma doença conhecida como cegueira noturna ou até mesmo levar a craseado cegueira permanente. Música Outros sintomas da carência da vitamina A são o endurrecimento dos revestimentos dos pulmões, intestino de dutrato urinário, além de aumentar da susceptibilidade da pele a infecções como micoses. Música Em alguns casos, a anemia pode ser explicada pela carência de vitamina A na alimentação, e nestes casos o aumento na ingestão de alimentos ricos em vitamina A é uma estratégia para tratar a anemia, e não propriamente a ingestão de maiores quantidades de alimentos ricos em ferro. Música O tratamento para a carência de vitamina A e alívio dos sintomas baseia-se na administração de suplementação vitamínica, e a prevenção da carência se faz com uma alimentação variada. Música Música Música